Olá, viva, bom dia. O meu nome é Carlos Valentim, tenho 54 anos e fui estudante aqui no ISEP. Entrei no longínquo ano de 1986 para o Baixa Cheiralá de Engenharia Mecânica e posteriormente finalizei o SES de Gestão da Produção. Atualmente trabalho na Toyota Caetano de Portugal, sou o diretor do departamento técnico garantias e formação após venda para as marcas Toyota e Lexus e as minhas atividades diárias basicamente é dar suporte a uma rede de 55 oficinas da marca Toyota e 8 oficinas da marca Lexus a nível de apoio técnico e também de alguma forma verificar os programas de formação para estas duas marcas para o pós-venda. O meu nome é Ricardo Pinto, tenho 26 anos, sou licenciado em Engenharia Mecânica e Automóvel e neste momento encontro-me a trabalhar na Toyota Caetano de Portugal como formador técnico. Para além de formação técnica, uma área que gosto muito, também faço um acompanhamento das oficinas a nível nacional, algumas auditorias e coordenação de alguma formação. A licenciatura que eu tirei no ISEP abriu-me as portas para o mercado de trabalho, a integração foi muito simples com tudo aquilo que eu aprendi no ISEP e a mente aberta que passei a ter, a forma de ver os problemas. Algumas cadeiras marcaram-me e de alguma forma vieram-me trazer tudo aquilo que eu necessitava para a função que vinha a desempenhar enquanto formador no Grupo Salvador Caetano. No terceiro ano existe uma unidade curricular que poderá ser estágio ou projeto. Eu acabei por escolher estágio. Estagiei numa empresa na Volkswagen, portanto uma empresa prestadora de serviços automóveis. Quando terminei a licenciatura, passado um mês, sensivelmente, fui recrutado para essa empresa, dando continuidade ao que desenvolvi no estágio curricular. Houve cadeiras em particular que me marcaram, como por exemplo motores térmicos, que depois me deram algumas competências que eu vinha a precisar delas mais tarde para o meu trabalho profissional. Analisando o percurso que efetuei pelo ISEP, diria que a parte mais importante foi, sem dúvida, a componente prática, portanto quer em unidades curriculares como laboratório automóvel, como também a parte industrial que os docentes conseguem, digamos que, transferir para os alunos. Quando iniciei o percurso profissional, devido a estes conhecimentos, tive mais facilidade em ser integrado no contexto de trabalho e no mundo do trabalho. O ISEP para mim representa ambição e progressão.